Então vamos lá, dessa vez nós vamos provar que o candidato Pablo Marçal, a Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, realmente é o candidato do sistema. Ah João, como assim? Vou explicar como ele é o candidato do sistema, tá certo? Ah, mas ele é injustiçado. Não, ele não é injustiçado, ele é protegido pelo sistema, ele é protegido por essa justiça eleitoral, essa justiça do mensalão, essa justiça do radiolão, essa justiça que quer perseguir os, acabar com o bolsonarismo, essa justiça que quer, como se diz, deixar o X fora do ar durante o processo eleitoral. Ele é o candidato desse sistema, ele é o candidato desse consórcio de mídia, que ele mesmo chama de consórcio comunista. Eu vou provar por quê. Porque bem, o Pablo Marçal já não era para ser candidato mais, já era para ter sua candidatura suspensa, desde agosto. Por quê? Porque ele vem infringindo, né, ele vem cometendo crime eleitoral. E aí, quando é um candidato de direita, a justiça pega no pé, mas pega no pé com força. Bolsonaro ficou inelegível porque fez reunião com embaixador, embaixadores. Vamos ver do que o Pablo Marçal está sendo acusado pelo Ministério Público de São Paulo. Olhando para São Paulo, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do registro do candidato Pablo Marçal, do PRTB, à Prefeitura da capital paulista. Segundo a promotoria, o pedido contra Marçal ocorreu por abuso de poder econômico por causa da forma como foram usadas as redes sociais, os vídeos dele, durante a pré-campanha eleitoral. O Ministério Público também viu abuso de poder econômico na forma como o candidato assegura ganhos financeiros aos apoiadores nas redes sociais, para que eles façam propaganda eleitoral. Você imagina o que acontece com uma pessoa que serve o tanto de conteúdo gratuito que eu sirvo e o tanto de corte que eu produzo. Para quem não sabe, eu tenho milhares de pessoas assistindo, milhares. Tem gente ali assistindo, está sendo abençoado, um está xingando, o outro está reclamando, o outro está comprando, o outro está me amaldiçoando. E tem mais de mil pegando pedaço por pedaço numa competição que eu pago muito dinheiro para quem consegue ter muita visualização. Eu já contei isso para vocês? Porque já que a pessoa não quer prosperar aprendendo a riqueza, prospera pelo menos ganhando 10 mil por mês, 20 mil só com a minha imagem. Está autorizado. Corte. Você entra no meu sistema de corte, pega só o que eu falo, você não precisa falar nada. Você só precisa cortar, põe uma música certinha, uma legenda. Você solta nas suas plataformas, entra, você usa seu próprio celular, você não precisa alugar uma sala, você não precisa fazer nada. Quer ganhar 10 conto, 20 conto? Eu estou pagando em dinheiro. Ninguém dá conta de ter 2 bilhões de visualizações no TicToc se não fizer isso. Eu nunca contei para ninguém. Por que você está contando hoje? Porque eu estou de saco cheio. Já que você não quer aprender a ser rico, pelo menos vai cortar meus vídeos para você ganhar 10 mil. O Ministério Público Eleitoral pediu a suspensão do registro da candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Ele é denunciado por abuso de poder econômico. O pedido de suspensão da candidatura partiu depois que o Ministério Público Eleitoral recebeu uma representação do Diretório Municipal do PSB, partido da candidata Tabata Amaral. O PSB denunciou à Justiça que seguidores de Marçal são remunerados por compartilharem trechos de vídeos do empresário, os chamados cortes, em diversos perfis no Instagram e no TicToc. No pedido de eliminar enviado à Justiça Eleitoral, o procurador diz que, de acordo com o material e com a documentação anexa, temos que o estímulo das redes sociais para replicar sua propaganda eleitoral é financiado. Mediante a promessa de pagamentos aos cabos eleitorais e simpatizantes para que as ideias sejam disseminadas no sentido de apoio eleitoral à sua candidatura. Esse tipo de prática é expressamente vedada pela legislação eleitoral. Se for condenado, Marçal ficará inelegível por oito anos. Até o momento não há manifestação no processo. E até o momento não há manifestação no processo. Nós já estamos no dia 26 de setembro e a Justiça não se pronuncia. Ah, não! A Carmita, a Carmelita, teve um pronunciamento. Vamos ver o que ela falou. E gostaria de algumas observações iniciais antes de dar início a esta sessão administrativa. Eu comunico às eleitoras e aos eleitores brasileiros que estão encaminhando ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais para que eles deem celeridade, efetividade e prioridade nas funções que exercem, de investigação, acusação e julgamento de atos contrários ao direito eleitoral, basicamente praticados neste processo em curso e que sejam agressivos à cidadania, casos de violência da mais variada deformação que se vem repetindo neste processo eleitoral e que afrontam até mesmo a nobilíssima atividade da política tão necessária. Bem, o que a Carmita falou é sobre a violência, a questão da cadeirada, está certo? Mas passou reto no abuso econômico do Pablo Marçal, está certo? Porque, gente, eu estou cansado de receber aqui no meu WhatsApp vídeos de cortes e aos montes. Você sabe que o meu WhatsApp está aqui, né? 3299-618-1000. E aí a turma está mandando, está mandando. Eu entro no Facebook, no YouTube, entendeu? Eu estou assistindo um vídeo, quando eu olho lá, tem um monte de vídeo do Pablo lá. Tudo dele. Tudo com corte. E muita coisa é desinformação. Muita coisa é até ofensivo. Está certo? Muita coisa pode ser até criminoso do que ele fala. Mas não. A justiça, ó... Por quê? Porque Pablo Marçal é o candidato do sistema. Olha aqui. Vou mostrar para vocês que eu fiz até um recorte de uns... De dois... De dois... Peguei dois recortes dele que está no YouTube aí. Dessa turminha aí que ele diz que paga de dois a vinte mil. Entendeu? Olha só como é que aparece. A propaganda para chamar o pessoal para trabalhar para ele. Isso agora. Isso não é antes, não. Isso é agora. Não se preocupe. Aqui estão os melhores momentos desse debate incrível. Isso não foi um sonho. Tem gente que perguntou para mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo. E eu não quero que esse negócio de PT continue. Eu não quero que o Lula faça handover para bolos nem para atacar. Está vendo? E tem mais um outro aqui também. Quer ver? Olha. Ainda acabou com seus adversários de forma sensacional. Ainda acabou com seus adversários de forma sensacional. É um almoço. É um pecado para você que é apoiador de Pablo Marçal. Saiba que agora você pode ganhar dinheiro enquanto apoia a sua campanha. Preste atenção nisso. Os que estão ficando ricos sem colocar a imagem deles. Só para mim. Você pega o corte de uma coisa muito forte que eu estou fazendo. Lança esse corte. E se você for bem sucedido, que é natural que você vai ser. Porque se você souber só fazer o corte. A imagem abrir no Instagram novo. Você vai colocar 500 mil seguidores até no final do ano. Eu não sei explicar por que a vida é injusta desse tanto. A qualquer injustiça. Você não sabe disso. Então você pode criar negócios. E esses negócios vão te dar relevância. Eu estou dentro da página. Aí você consegue colocar coisas lá. Fazer parceria com a página. Ele propõe que ao editar e compartilhar cortes de seus vídeos. Você pode ganhar entre 2 a 10 mil reais por mês. Interessado? Acesse o link fixado nos comentários deste vídeo. E descubra como participar. O Marçal é como o jogo do tigrinho. Promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido. Mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele. Em que ele promete tudo isso. Que agora o processam. O que ele fez na Angola é de partir o coração. Os processos que ele responde. Os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso que é importante a gente conhecer a história das pessoas. É oportunidade. E a gente começa com a educação. Bem. Aí ele entra explicando. Mas primeiro ele dá uma escrachada na imagem da candidata concorrente. Para prosperar de alguém que de fato entende pouco disso. Que não viveu a realidade nossa de verdade no ensino médio. Eu que vim de escola pública. Está vendo? Ele faz isso. Ele distorce. Ele usa a inteligência emocional. Inteligência não. É inteligência artificial. Porque quando você deforma o rosto da menina assim. Isso aí é inteligência artificial. Isso aí é feito. Entendeu? Para ridicularizar a concorrente. E aí ele chama. Faz propaganda. Propaganda. Para as pessoas trabalharem para ele. Para receber. E a justiça eleitoral não faz nada. Esse é o candidato do sistema. É o candidato dessa justiça aí. Porque se não fez nada até agora. Não vai fazer. E o cara está inundando a rede social. Com esses vídeos dele. Entendeu? Porque agora vamos fazer. Vou mostrar aqui outra coisa. Está certo? Vou entrar aqui. Uma página. Porque pelo que está na internet. Ali na matéria da cultura. TV Cultura. Que é da Fundação Padre Anchieta. Que é ligada aos Tucano. Diz que foi a tábua da Amaral. Que entrou com a denúncia de abuso econômico do Pablo Marçal. Mas eu acho que foi outro segmento político. Mas vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar se eu consigo abrir aqui para vocês. Vocês vão ver aqui. Espera aí. Deixa eu colar a matéria aqui. Ver se vai abrir. Está carregando. InfoMoney. Bem. Se não carregar. Vou colocar uma foto que eu tirei deles aqui. Um print. E vou ler a matéria para vocês. Está bom? Vamos ver se está aqui. Espera aí. Porque, gente, isso aí, o cara está na mão da justiça. Mesmo que ele passe para o segundo turno, ele está na mão da justiça. Vai que isso aí é julgado. E, lógico, isso aí condena. Isso aí é passivo de condenação. Ele está com a candidatura dele em risco. E aí, vai porque ele vai para o segundo turno. O Boulos vai e entra e fala, não, esse cara aí fez. Entendeu? Aí o Boulos leva isso aí de filé. Por quê? Ué. Está lá. Está provado que o homem fez isso. Entendeu? Então, aqui. Vou colocar aqui. Porque não abriu do jeito que eu queria, não. Está certo? Eu vou ler essa matéria para vocês. Está certo? Aqui fala assim. Ministério Público pede suspensão de candidatura de Pablo Massal à Prefeitura de São Paulo. Isso foi publicado no dia 19 de agosto. Hoje é 26 de setembro. A justiça, quer dizer, a justiça ainda não se manifestou. Entendeu? A justiça eleitoral ainda não se manifestou. E o que tem de denúncia, o que eu estou denunciando aqui, o que eu recebo de material dele aqui, de corte, de negócio pago. Então, vamos ler aqui. Órgão acusa o candidato de abuso de poder econômico. Massal pode ficar inelegível por oito anos se condenado. O Ministério Público Eleitoral entrou com um pedido de suspensão do registro da candidatura de Pablo Massal ao PRTB à Prefeitura de São Paulo nesta segunda-feira, 19. Informou a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. A ação pede abertura de uma investigação contra o empresário por abuso de poder econômico. Segundo o Ministério Público Estadual, Massal aumenta sua audiência nas redes sociais com promessas de ganhos financeiros para seus apoiadores. Gaspar também cita uma representação do MDB como argumento do Ministério Público Estadual. O partido alegou que o candidato desenvolve uma estratégia de cooptação de colaboradores para a disseminação de seus conteúdos em redes sociais com foco nas eleições e se reveste de caráter ilícito e abusivo. Na ação do Ministério Público Estadual, o promotor Fabiano Augusto Petean afirma que o empresário financia a replicação da sua propaganda eleitoral por meio das redes sociais com promessas de pagamentos aos cabos eleitorais e simpatizantes. Ao estimular o eleitorado a propagar as mensagens eleitorais pela internet, o candidato, sem declarar a forma de pagamento e computar os fatos financeiramente em prestação de contas ou documentações transparentes e hábeis à demonstração da lisura de contas, aponta para uma quantidade financeira não declarada, não documentada e sem condições de relacionamento dos limites econômicos utilizados para o fomento eleitoral. De tais comportamentos desequilibrando o pleito eleitoral, afirma o promotor, segundo o jornal. Para o órgão, o abuso de poder econômico e a omissão do dinheiro usado nos pagamentos e impulsionamentos de publicidade eleitoral por Marçal depõe desfavoravelmente ao registro da sua candidatura e compromete sistematicamente as contas a serem analisadas. Em caso de condenação por abuso de poder econômico, Marçal poderá ficar inelegível por até oito anos, segundo a legislação eleitoral. Então, gente, é o que eu vim falando para você. Pablo Marçal é o candidato do sistema, tá certo? E se ele for para o segundo turno, se ele for com bolos para o segundo turno, o pesadelo para São Paulo está aí. Entendeu? Porque aí o que acontece? A justiça eleitoral caça a candidatura dele e aí assume o segundo colocado. Quem é o segundo colocado? O que passou para o segundo turno? E aí vocês, paulistas, vão ficar na amargura de ter aí um bolos que vai confiscar esses prédios, todos de vocês aí que vocês acham que vocês podem ficar alugando ou com eles fechados, vocês vão ver a desgraça que vocês vão levar para São Paulo. Bem, isso é uma hipótese. A outra hipótese é a justiça continuar fazendo vista grossa, porque ele é o candidato do sistema, né? É o candidato que a gente fala. Por que ele não ataca o Alexandre de Moraes? Por que ele se esconde, se cala? Porque ele está na mão da justiça. Ele está fazendo errado. E aí, quando você viu o Gilmar Mendes falando, né? Se o Lula voltou ao poder, ele deve isso ao STF. Ou seja, se o Pablo Marçal chegar ao poder, ele deve isso à justiça. E aí, ele vai estar na mão da justiça. E aí vai ser um cara dependente da justiça. E porque ele está errado, ele vai ter que andar pianinho e fazer tudo que esse sistema quer. E aí eu falo para vocês, eu falo para esse pessoal, o que me deixa triste é que tem muito canal de direita que cai nessa. Sabe? Eu fico impressionado. Aquele pessoal da Aure Verde lá, sabe? Eu fico vendo aquele pessoal falando, enchendo a bola do cara. Aquela menina, aquela mineira lá, que fala o te atualizei. Bárbara, né? A Bárbara. Eu fico impressionado, gente. Aquele Constantino lá, aquele pessoal que faz esses programas todos aí, aquele pessoal que está lá nos Estados Unidos lá, aquele neto do Figueiredo lá, esqueci o nome dele. Essa turma toda, cara, eu fico para entender, cara, aonde que está. Por isso que eu falo, a direita no Brasil, para poder chegar ao poder, tem que amadurecer muito. E aí, coitado Bolsonaro, né? Depender dessa turma aí. Mas aqui a gente passa para você aquilo que é importante, está certo? Vai com fé, meu amigo. Se você acredita na Comissão Cidadã de Inquérito, eu sou João Paulo Guimarães. Esse é o canal TV Del Rey no YouTube. E tem João Paulo Guimarães no Facebook, meu perfeito, está certo? Você pode se inscrever no Facebook, se você gostar do Facebook. Ou pode se inscrever no YouTube, através da TV Del Rey. Inscreve, aciona o sininho para você continuar recebendo nossas notificações. Foi aqui que a gente denunciou, antes de acontecer o 8 de janeiro. A gente mostrou os infiltrados antes de acontecer. A gente foi o único canal da internet que acusou o governo federal de ter promovido aquele 8 de janeiro. A gente avisa antes, entendeu? Para depois o pessoal falar, ah, por que o senhor não avisou? A gente avisa aqui. Eu não posso ficar dando grito mais do que aqui. Está certo? A gente tem limitações. Aqui a gente não é pabro marçal. A gente não entra no tráfego pago. Porque o que ele está fazendo é isso. Às vezes ele está prometendo, olha, você vai ganhar de 2 a 10 mil reais por mês. Mas aí o que ele faz? Não, não sou eu que vou te pagar, não. Você vai ganhar pelo YouTube. Está certo? Nós vamos impulsionar o YouTube. Você põe o vídeo lá com meus cortes e aí manda o link para a gente ou a gente tem um jeito de descobrir como é que a gente faz isso e a gente impulsiona o seu vídeo. Aí vai para 250 mil. Aí um por dia, 250 mil por dia. Chega no fim do mês, o AdSense, que é o programa do YouTube que paga por essas visualizações, aí vai lá e paga o cara. Mas quem está impulsionando? Quem está pagando o impulsionamento? E como ele vai declarar isso? Se essa turma toda está trabalhando de cabo eleitoral virtual para ele. Está ganhando para isso. Está sendo recrutado para isso. E está fazendo desinformação. E está inflando o nome dele. Por isso que ele faz essas tretas durante os debates. Para quê? Para poder ter cortes. Para dar para essa turma. Para essa turma alimentar a rede social. E você acha que vai ver essa denúncia no Globo, no SBT, na Manchete, na Record, na TV Cultura? Não vai. Não vai. Ninguém vai cobrar isso dele. Está certo? Ah, se ele fosse de direito, ele já tinha dançado há muito tempo. Está certo? Agora ele fala grosso. Ele fala que vai fazer uma revolução. Ele fala que vai ser a revolta do povo. Pô, o cara vai fazer uma revolução? Como é que faz uma revolução? Nós estamos no processo eleitoral, meu amigo. Você quer ganhar a eleição? Ganha nas urnas. Não na revolução. Né? O Bolsonaro falava uma besteirinha lá qualquer. Não. O Bolsonaro quer dar golpe. Agora o cara diz que vai fazer uma revolução. E aí todo mundo fica calado. O consórcio de mídia fica calado. Entendeu? Eu fico para entender. O Brasil não é para uma dor. Está certo? E brasileiro, francamente. Você tem que aprender muito ainda sobre política nesse país. Está certo? Então, a turma que está comentando aí, muita gente é a turma dele. Porque ele está pagando essa turma para ela. Entendeu? Tem uma menina que faz comentário no nosso canal aí. Eu até acho engraçado. Certo? Porque já tem uns quatro vídeos que eu posto. Ela entra e fala assim. João, eu te acompanho há mais tempo. Até acho você muito legal, bacana e tal. Mas depois dessa do Marçal, sabe? Eu perdi o encanto e não vou mais te seguir. E tchau e fui. Aí eu mando um outro vídeo. No dia seguinte, ela entra e fala o mesmo texto. João, eu te acompanho. E papapá. E tal, tal, tal. Acho teu canal muito legal. Mas depois dessa, um palo Marçal. Está certo? Eu sinto muito. Eu vou ter que te acompanhar mais. Eu estou desencantado. E papai, papai, tal. Fui. Então, tem a turma mesmo que entra para, sabe? Para derrubar o vídeo. Para fazer, sabe? Como é que eles falam? Como é que eles falam? Ah, sei lá. Tem um termo aí que eles usam. Entendeu? Então, a turma que nos acompanha aqui já está acostumada a gente a receber essa turminha da esquerda aí. Que gosta de montar circo aqui. Está certo? Agora, tem aqueles ingênuos, desavisados, que ainda estão comentando aqui. Falando que não, é Marçal. Que eu estou equivocado. Entendeu? Então, está. Vai. Entendeu? Agora, tem a turminha que é mal lida, maliciosa. Aqui é a esquerda. Que está aí pulsionando o cara aí. Porque quer passar ele. É o avatar dos tucanos paulista. Eu falo e assino embaixo. Está certo? Então, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoa todos vocês. Ilumine a mente desse povo para eles acordarem para a realidade. Porque o Pablo Marçal é um pesadelo. O pessoal fica aí. Ah, eu não vou apoiar o Nunes porque o Kassab está apoiando o Nunes, aquela coisa toda. Pá, cara. Aí vai apoiar o Pablo, que é o avatar do Alexandre de Moraes, que é o avatar do pessoal aí. Entendeu? É uma ingenuidade que eu fico para entender. Está certo? Então, está bom. Se você acredita no projeto da CCI, acredita no que eu estou falando aqui, compartilhe, curte, se inscreva no nosso canal, comente. Está certo? Não deixe de dar um apoio para a gente aí. Está chegando o fim do mês, hoje é dia 26. A hora que você receber, reserva um trocadinho aí para a CCI. Está certo? Porque a CCI não tem receita. Ah, mas você está aí no AdSense, tem propaganda aí no seu canal. A nossa visualização é pouquíssima. É para você que quer saber a verdade, que quer conhecer a verdade. Em muitos vídeos que a gente coloca aqui, o YouTube fala assim, esse vídeo não vai poder ser remunerado por causa disso, por causa disso, por causa disso. E aí pronto. Entendeu? A gente não ganha nada. Porque a gente não é do sistema. Igual o Pablo Massão é, está certo? Do sistema comunista que ele fala, né? Essa imprensa comunista, esse consórcio comunista que ele fala, né? E os caras batem nele. Não, não bate nele. Os caras acham bonitinho, né? Trata ele bonitinho. Ah, eu fico para entender, viu, gente? Então, está bom. E a toma do Pablo Massão pode vir aí, né? Fazer o serviço da CESA. Aliás, vocês estão ganhando para isso. Quem não está e acha que ainda é a Massão, continue comentando aí. Mas traga uns argumentos para a gente, tá bom? Explica para a gente por que a Justiça Eleitoral ainda não suspendeu a candidatura do Pablo Massão, sabendo que ele está cometendo crime eleitoral, abuso de poder econômico, né? Fora as palhaçadas que ele faz, né? Essas tretas aí para fazer circo, para atrapalhar o processo eleitoral. Então, está bom. Fiquem com Deus.